Música A peça mais feminina e democrática do guarda-roupa de toda mulher? Com certeza é o vestido! Conheça agora qual é a modelagem ideal para o seu tipo de cor. Música Para as mulheres mais altas, usar a modelagem longa é ideal, pois valoriza ainda mais a silhueta. Os babados na região do colo também são uma opção perfeita para quem tem pouco gosto. E para finalizar, os acessórios neutros potencializam o efeito alongado do vestido. Já as mulheres baixinhas podem investir sem medo no comprimento mini, pois ele valoriza as pernas dando a impressão de altura. A modelagem soltinha é coringa e valoriza tanto quem tem pouco ou muito quadril. E se a ideia for alongar ainda mais o visual, escolha um sapato de salto alto com uma cor que se aproxime do seu tom de pele. Esse modelo de vestido é muito bacana para quem usa o tamanho plus size, pois a manga curtinha é perfeita para disfarçar a gordurinha dos braços. O recorte na cintura valoriza a silhueta e desenha as suas curvas. E uma dica para usar estampa. Quanto maior for a estampa, mais volume ela traz para o visual. Então, prefira os tamanhos pequeno e médio de estamparia. Bom, então agora é só entrar no site e escolher o modelo de vestido ideal para você. Eu sou Su Hidger para o Guia de Estilo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto